Quando você foi embora Quando eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade Vou te dar o amor que ele não te deu Depois que me amar de novo você vai lembrar No dia em que partiu te pedi pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade Vou te dar o amor que ele não te deu Depois que me amar de novo você vai lembrar No dia em que partiu te pedi pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu